Drops, os Havaianos! Sucesso nas rádios, bailes e também nos DVDs da Furacão 2000, os Havaianos não têm folga. Viajando por todos os cantos do Brasil, os rapazes ainda tiram onda, apresentando-se em várias festas. 15 anos ou infantil, os meninos animam até mesmo em evento de gente famosa. O último a levar o grupo para agitar o seu aniversário foi o craque do Manchester City, Robinho. Fique ligado no próximo Drops, os Havaianos!